Sou eu, MC Rick na voz, vai segurando Ela se arruma toda, pra vim cá ficar pelado e trabalhar com a boca Antes de dar um acertado, nas antigas era pouco Ela nunca deu ideia, olha como o tempo voa Hoje bato com o pau na cara Nas antigas era pouco, ela nunca deu ideia Olha como o tempo voa, hoje bato com o pau na cara Hoje eu taco nela firme, e só vou para a meidinha Se um dia foi me inimigo, hoje amizade colorida Hoje eu taco nela firme, e só vou para a meidinha Se um dia foi me inimigo, hoje amizade colorida Cabelo disfarçadinho, sombrancelha tá no grau Me olhei no espelho, e avistei foi o lobo mau Cabelo disfarçadinho, sombrancelha tá no grau Me olhei no espelho, e avistei foi o lobo mau Cabelo disfarçadinho, sombrancelha tá no grau U la la u, u la la O jeito que ela olha, o jeito que é bola O jeito que ela desce no meu pau Ela nunca me deu valor, o mundão girou Ela veio atrás, desapega de mim Foca na minha mão fazendo bye bye Você eu já fui feliz, sem você o menos é mais Hoje eu dei um up na minha vida Floripa água deu bye Tu pensou que eu ia sofrer? Se enganou, farra, cerveja gelada Hashtag pra ir Tu pensou que eu ia sofrer? Se enganou, farra, cerveja gelada Hashtag pra ir Eu taquei nela de novo Ela entendeu como esperança Se a lei tu pega e não se apega Que aqui nós não é mais crime Taquei nela de novo Ela entendeu como esperança Se a lei tu pega e não se apega Que aqui nós não é mais crime Tu pensou que eu ia sofrer? Se enganou, farra, cerveja gelada Hashtag pra ir Tu pensou que eu ia sofrer? Se enganou, farra, cerveja gelada Hashtag pra ir Tchau 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 Tchau